Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos. Quinta-feira, 21 de julho de 2022, está no ar o seu programa, o meu, o nosso programa, TVC Agora, na sua TVCHD canal 13.1, ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM. É claro, no mundo digital, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.culturatvc. Eu sou Israel Espíndola e desde já quero agradecer a sua companhia neste horário tão importante, neste dia tão importante que é quinta-feira. Feliz demais por estar aqui com você, feliz demais por você estar aqui comigo, tá bom? Vamos aos destaques do programa de hoje. Baixa cobertura de vacinação em crianças para tripse viral. E atenção, você que busca a qualificação, vamos falar de vagas abertas aqui em Três Lagoas. Quer mudar de emprego? Tem curso e é gratuito, gente. Bom, e na casa é sua, a Mari Verdam traz dicas de fotografia. Que legal, hein? Tem o RCN Esporte com tudo que aconteceu no campeonato brasileiro. E é claro que ela está aqui comigo ao vivo também. Mari Verdam, bom dia. Olá, Israel. Bom dia, bom dia para a nossa audiência. Quinta-feira, semana está chegando ao fim, mas calma, viu? Ainda dá tempo de você participar aqui com a gente da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Hoje é o último sorteio, viu? O último pré-sorteio da promoção. Então, participe. E além de informações, dicas de foto, como o Israel falou para vocês, vocês vão conferir também. Cai o número de passageiros utilizando o transporte público em julho. Mais expectativa é que aumente após a inauguração do novo terminal rodoviário. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. E daqui a pouco, o papo é com quem tem criança de até dois anos em casa. Vacinação contra o sarampo. Está em dia? Informação sobre esse assunto já, já, no TVC Agora de hoje. Olá, Israel. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, na área policial, assalto em plena luz do dia, deixa transeuntes que fazem caminhada em volta do quartel em pânico. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. Que coisa boa é poder estar aqui com vocês. Que coisa boa é poder estar aqui com você quinta-feira. Você sabe que eu adoro a quinta-feira, né? Já está sentindo cheira, né? Porque a quinta-feira já é as quartas de final, meu amigo. Já estamos já preparados para o final de semana. Como está sendo a sua quinta-feira? Maravilhosa. E a sua? Ah, a minha está esplêndida. Você vai bater perna, né? Ah, coisa boa. Vou resolver problemas pessoais, dona Mari. Entendi. Mari, as pessoas conversam comigo na rua. Você não acredita? Acredito. E você não adivinha quem ontem conversou comigo? Ai, já vem. Vamos lá. Quem? Três policiais militares. De novo? Sai, o senhor está estacionado no lugar errado. Quando não é o Serasa, quando é a equipe do Serasa, é os policiais. Ai, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, mas você pode conversar com a gente, não é mesmo? Com certeza. E olha, pelo WhatsApp fica mais fácil, né? Então anota aí, 92344539. Anota de novo, 92344539. Pode mandar sua mensagem de texto. Você que está chegando hoje, você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, não tem problema. Anota o nosso WhatsApp, manda sua mensagem de texto, uma selfie, ou até mesmo uma nota de áudio para a gente, que você já vai receber o link e já vai poder participar da nossa promoção que está bombando. Eu estava falando que conversou comigo, mas na verdade eu recebi um recado e eu quero mandar um abraço e um beijo especial para a dona Ideme Holanda, que está visitando o Três Lagos. Então, ó, um beijo, dona Ideme. Um beijo, dona Ideme. Ideme Holanda é o nome dela, ela está aqui em Três Lagos. Ela é a mãe da Carol e ela estava esses dias acompanhando o TVC agora. E ela, não que ela tenha ficado brava, mas ela achou estranho que eu pedi para você mudar. Lembra que eu fiquei aí desse lado de você? E ela achou, nossa, mas como que ele fala? Dona Ideme, a nossa posição é essa aqui. E aí a gente tinha trocado, precisava voltar a nossa formação original aqui, por isso eu fiz isso. Independente disso, tá, dona Ideme? Ó, um beijo para você. Um beijo e seja bem-vinda à nossa cidade. Eu espero que a senhora goste. Assim, eu tenho Três Lagos, já pensou? Olha que delícia. Ai, férias. Não me fala isso que eu estou precisando de férias. Eu já estou sentindo o cheiro das minhas. Sério? Verdade. Julho começa a se despedir, vem o mês de agosto, quando a nossa, como fala? Nossa influencer digital, a nossa artista de Três Lagos, essa maravilhosa Mari Verdun. Vai para onde? É surpresa ainda. Acho que eu vou para Maldivas. Ó, todo mundo está indo para Maldivas. O que é que vocês compraram um pacote? Exato. A Tati Simon estava na Ilhas Maldivas, a Ana Cristina estava nas Maldivas, depois foi a Tati Simon e agora até o Pulseirinha foi, agora está indo você. Teve um pacote promocional, mas o Pulseirinha foi e até agora não quer voltar, né? Não voltou mais. Pois é. Meu Deus do céu. Então, Mari, antes de sair de férias, ó, participe com a gente, fique aqui conosco no TVC agora desta quinta-feira. A Mari já falou da promoção Pix Verde Amarelo. Hoje é o último pré-sorteio. Amanhã, meio-dia, nós iremos sortear um telespectador, um ouvinte, que pode ganhar R$ 500,00. Vamos sortear também um cliente das lojas, das empresas participantes também, mais R$ 500,00. E o vendedor que atendeu essa pessoa leva R$ 200,00. Assim, serão R$ 1.200,00 sorteados nessa promoção que é um sucesso aqui em Três Lagoas. Bora, start. Play. Demorou. Bom, tudo certo lá, diretor? O nosso repórter polícia... Opa, valeu, diretor. Eu já ia acionar o repórter Henrique Neto, mas daqui a pouco ele vem com todas as informações. Mas antes, vamos falar de um acidente de trânsito que foi registrado aqui em Três Lagoas, envolvendo, adivinha quem? Hã? Isso. Motociclista e um automóvel que estava estacionado. É isso mesmo, Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, mais um acidente de trânsito registrado aqui na cidade de Três Lagoas, dessa vez em uma das principais avenidas, a Filinto Miller. Estou aqui com o proprietário do veículo, o Matheus. Matheus, conta pra gente como é que foi que você ficou sabendo desse acidente. Eu estava no interior aqui da minha conveniência, eu só escutei o barulho, na hora que a gente saiu aqui fora, já vi que ele tinha batido na traseira do meu carro, estava estacionado, ele já estava caído ali no chão já, aí a gente acionou o SAMU, e a equipe do SAMU veio, pegou e socorreu, aí chegou só a viatura depois, fizemos um boletim de ocorrência e esperar pra ver o que vai dar. E o seu carro estava estacionado em frente à sua conveniência, é isso, ele estava parado. Sim, estava estacionado na frente à conveniência. Aí a gente só escutou o barulho, na hora que a gente saiu aqui fora, ele já estava no chão já. E ele tinha um passageiro também, né, um rapazinho que estava com ele. O rapaz deu mais detalhes de onde eles estavam, o que eles estavam fazendo? Pelo que o, se eu não me engano, é filho dele, o menino que estava com ele na moto, falou que ele estava em uma festa. Aí estava indo embora e aconteceu o acidente. Provavelmente desatenção aqui nessa via, tem um grande fluxo de veículos. Você levou o veículo pra consertar e agora o prejuízo vai ser grande, né? Ah, vai. Eu acredito que vai ficar em torno de uns 3, 4, fácil. Por isso que você vai ter que arcar, né? Provavelmente, né? Até agora o rapaz não entrou em contato. Estou esperando o boletim de ocorrência que o policial falou que é 72 horas pra retirar lá, pra ver se eu consigo contato com ele. Também fica o susto, né? Porque você falou que você tem a sua esposa, tem a sua filha pequena, que poderia estar dentro do carro e poderia ser algo maior, né? Sim, com certeza. O trânsito aqui na cidade é bem difícil, né? Na realidade é essa. O povo é muito desatento, falta de atenção. Só prejuízo que fica. Tá certo. Muito obrigado. E é isso, Israel. Mais um acidente de trânsito. E a gente fala sempre, né? A prudência que o motorista tem que ter dentro e fora da cidade de Três Lagoas. A gente sabe que o trânsito em Três Lagoas é um trânsito um tanto quanto complicado, delicado você andar pelas vias da cidade. Muita gente não respeita, né? Enfim, mais um acidente registrado dessa vez na Filinto Miller. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Rodrigo Lucas, aí por trazer a informação. Hoje pela manhã, durante o RCN Notícias, a Ana Cristina comentava sobre o... Relatava, né? Narrava, na verdade, um comentário de um telespectador ouvinte e ele dizia justamente uma situação bem semelhante a essa de um acidente. Três Lagoas é a capital da celulose, não é mais aquela cidade interiorana, então as pessoas precisam entender que o trânsito também evoluiu. Então não tem como mais cometer esse tipo de coisa aqui no trânsito de Três Lagoas. Precisa estar atentas. Novamente, eu chamo a sua atenção, na quarta-feira, na terça-feira, desculpa, às 15 horas, 3 horas da tarde, uma pessoa estacionada no canteiro ali, no cruzamento da Capitão Olinto Mancini, na avenida, normal, conversando, como se nada estivesse acontecendo. É um absurdo. É um absurdo isso. Agora, esse acidente aí também, desrespeito, imprudência. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E você que está me assistindo ou me ouvindo, o que você acha do trânsito de Três Lagoas? O que pode fazer para melhorar? Comenta aí, manda sua mensagem no nosso WhatsApp, comenta no Facebook, fique à vontade. Tá certo? Deixa eu falar de coisa boa para você agora. Na verdade, eu não. Quem vai falar é a Sete Farma, que tem promoção. Sete Farma, duas lojas para melhor te atender. Eu estou na rua Manuel Faria Duque, 1673. Perfumaria, todos os produtos com promoção. Bom, nessa semana, eu vim até aqui para falar com o Lucas, da Sete Farmas. Lucas, promoção da semana, fraldas. Fraldas, bastante fraldas, com todos os tamanhos, todas estão na oferta. Semana de fraldas aqui na Sete Farmas, Lucas. Tem uma também que o preço está imbatível, é isso mesmo? Isso, imbatível. Todos os tamanhos da fralda Giga, da Mini, está saindo a R$ 61,99, tá? Muito bem. Então, você pode procurar aqui na Sete Farmas, fraldas da Mini, mas não para por ele, não. Tem muito mais. Vem comigo. Pois é, semana de fraldas, mas também tem leite em pó, Lucas. Preço imbatível também na lata de 800 gramas. Isso. No leite Ninho, mais um, a lata de 800 gramas, está saindo a R$ 37,90. Muito bem. São duas lojas aqui em Três Lagoas, aqui na Manuel Faria Duque, e a outra na Clodal do Garcia. Isso, lá na Clodal do Garcia, né? Nós, atendimento lá agora, inaugurou essa semana passada. Fica até as 22 horas lá. Muito bem. Calma, tem mais promoção por aí. Bora. Lucas, inalador e nebulizador também com preço imbatível. Isso. É o inalador Getec, né? Está saindo a R$ 145,90 na oferta, tá? Aí é utilizado também o soro fisiológico para fazer a inalação da criança, tá bom? Bom, se você precisa ainda de mais comodidade, temos entrega em toda a Três Lagoas. E quais são os telefones da Sete Farma? Isso. O telefone fixo é o 3524-0730, e o ato 9185-5418. Quer mais comodidade? Tem o cartão da Sete Farma. Como é que faz o cartão de Sete Farma? Com 45 dias até para o pagamento? Isso. Depende da data do vencimento que a pessoa escolhe. Passa novamente para a gente, então, o endereço da Sete Farma aqui em Três Lagoas. É aqui na Prodaldo Garcia, 1372, a loja 2, e a loja 1, na Manoel de Faria Duque, 1372. Tudo bem, Lucas. Sete Farma. E coisa boa, hein? Então, se precisou de medicamento, duas lojas para te atender e tem entrega aí, só pedir pelo WhatsApp. Mari Verdam. Israel Espíndola. É amanhã o sorteio da promoção que está bombando. É amanhã, só que ainda dá tempo das pessoas participarem, Israel. É só mandar uma mensagem aqui para a gente no 992344539, ou também dá para participar, sabe na onde? Onde? Lá no link na nossa live. Muito bem. Arroba Facebook, arroba Cultura e TVC e Facebook, arroba JP News. É isso mesmo, Mari Verdam. Então, o link que você clicou vai direto para um cadastro. Pode clicar. Olha, é super tranquilo. Gente, é três segundos. Tranquilo, é seguro. Não é golpe, não. Pode clicar. Preencha, porque não somos nós que faz o sorteio. É o computador, nosso banco de dados, que ele vai selecionando. Nesse sorteador, nós temos um só para essa promoção e ele faz o sorteio e aí escolhe uma pessoa. Amanhã, a mesma coisa. A gente reúne todo mundo, pega a galera toda. Bande FM, Cultura FM. E joga ali no caldeirão e o computador seleciona. Participe, meu filho. O que é então? Dia 21. Ia dar para fazer tanta coisa, Mari. Pois é. Pagar uma luz. Fazer um churrasco. Fazer um churrasco também. Comprar um sapato, que seria o meu caso. Vamos pagar as contas primeiro. Comprar uma roupa. Comprar um perfume. Vamos pagar as contas primeiro, depois a gente vê os presentes. Mas assim, você tem que pensar que a gente não estava contando com esse dinheiro para pagar a conta, então é presente, entendeu? É, Mari Verdam. Então tá bom. Então vamos comprar os seus presentes. Ó, participe. Vamos fazer a pose de milhões? Então vamos lá. Deixa eu já me arrumar aqui. Você já está preparado? Saque o seu celular aí, então, e coloque na câmera no modo frontal, beleza? Chega só um pouquinho para cá. Aí, aí, parou. Eu vou chegar um pouquinho para cá. Espera aí. Você sabe que hoje nós temos dicas de fotos, né? Dicas de fotos. Numa casa é sua. Eu adoro fotografia. Eu também, eu tenho certeza que você gosta. E aí, então, já vamos fazer uma pose aqui que eu aprendi. Que a gente tem que colocar os cotovelos para trás, a postura. De modelo. É, não, assim, para ficar mais bonitinho. Então vamos lá, então. Três, dois, um. Valendo. Boa. Pronto. Por falar em fotografia, eu lembro que na época da faculdade eu fazia vários freelance, né? Como a gente chama, serviços assim rápidos, de fotógrafo. Fui fotógrafo de gestante. Olha. Fui fotógrafo, sabia? De festas. Fui fotógrafo também de ronda policial. Fiz vários serviços. Você sabe que é uma profissão que eu admiro? Inclusive, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Naka, porque ele também é fotógrafo. Inclusive, muitas fotos do tempo e temperatura do nosso portal RCN67, sou eu que faço também. Ah, é? É. Olha, gente. Apresentador, jornalista e ainda fotógrafo. E o salário, ó. Mentira, você que não quer contar, eu sei. Vamos lá, então. Vamos de fotos. Ó, Bárbara, vamos começar já no primeiro bloco com os nossos participantes. É quinta-feira mesmo. Vamos de fotos. Amanhã é sexta, vamos lá. Quem são? A Tati. A Tati. A Tati e a Cris, ela é panfletista. A Tati saiu para fazer uma matéria, encontrou a Cris, ela falou assim, olha, eu assisto vocês todos os dias. Um beijo, Cris, para você, obrigada pelo carinho, viu? Beijo. Olha, olha esse meninão, só no picolé, de pintar língua. Ah, verdade. Adoro esse picolé, gente. Eu não sou o primeiro para lançar o picolé? Ah, não sei. Ele está na casa da avó. Na casa da avó pode tudo, não tem que almoçar primeiro, entendeu? Ah, sim. Férias de julho, não tem aula. Casa da avó, meu irmão, é picolé, arroz, é... Nossa, que coisa boa. Esse é o Arthur e ele é neto da Amélia. Amélia, você está subida, viu? Saudade de você. Um beijo para vocês, obrigada pela participação. E esse aqui é um animal de grande porte. E esse casal? Esse casal, deixa eu pegar o nome deles aqui. Aí sim, hein? Casal de milhões, hein? Nossa, deixa eu achar aqui, peraí. Pela felicidade, meu amigo, está fazendo muito bem. Você leu a cartilha Israel Espíndola, né? Tenho certeza que leu. Gente, são muitos mensagens. Casal, obrigado por participar aqui do TVC agora, enquanto a Mari está buscando aí. Vai chegando mensagem, ela vai se perdendo, ela vai se enrolando, ela vai se enrolando. Meu Deus, será muita gente. Eu vou aqui falando para vocês, mesmo sem saber o nome de vocês, obrigado pelo carinho, por participar. Eu já falo o nome de vocês. Eu já falo. Já falo? Já, já nós voltamos. Então vamos lá. Vamos ver a próxima foto. Um almocinho dele. Olha que fitness, não, olha esse almoço. Eu começo, calma, eu começo dizendo, gente, vamos participar, vamos se divertir, vamos fazer o TVC agora diferente. Aí a pessoa me manda isso aqui, ó. Elayne, parabéns, viu? É a Elayne que mandou? Está em 5h30 da manhã até esse horário. E a senhora me mandando isso aqui, dona Elayne. Olha que comida fitness deliciosa. Eu estou com fome. Um ovinho aqui, uma salada, acho que é cenoura. Eu estou com fome. Olha que delícia. Ai, Elayne. Eu estou com fome. Queria, viu? Ó, chegou, deu água na boca. Obrigada, Elayne. Beijo para você, viu? Brincadeira. Olha, agora, essa fotinha aqui, não recebi nome e nem bairro. Mas ela mandou assim, ó. Mari está igual a minha filha, sonhando com as Ilhas Maldivas. Então, eu sonho desde quando eu nasci. A Ana Cristina foi no início do ano de férias, aí a Tati Simo também estava de férias. Foi para lá e agora a Mari sai de férias em agosto, vai. Eu não sei nem quando vou tirar férias, mas nem sei se também vou. Vamos lá. Próximo. Ó, manda o seu nomezinho aqui para a gente. É, depois manda seu nome e seu bairro para a minha filha. Olha que garoto bonito, hein? Esse daqui é o Enzo. Todo estilo, hein? Enzo Samuel. E hoje ele completa cinco anos, viu? Parabéns, Enzo. Olha, sério? Felicidades, muitos anos de vida. 17h30, a gente já pode chegar para o bolinho? Tem bolo Guaraná? Vai eu e a Mari. Eu vou. Parabéns, um beijo. Quem mandou foi a vovó. Isso, ela mora aqui no Vila Nova. Ah, pertinho, demorou. Tô chegando aí. Nós vamos de a pé. Tô chegando. E agora essa fotinha quem mandou foi a Bárbara. Ela mandou assim, bom dia meus maravilhosos, que Deus continue protegendo vocês sempre. México, amém Bárbara. México é a nossa palavra-chave, Israel, mas também tem sete farmas, né? Sete farmas. Eu só quero dizer uma coisa para ela. Ela é Bárbara. Bárbara. Participe você também do nosso quadro, converse com a gente, manda o seu alô, manda o seu recado. Ah, a criança que tá fazendo aniversário, o marido é de aniversário, a sogra, enfim, este programa é nosso, então participe. Ó, no próximo bloco temos aí a previsão do tempo aqui para Três Lagoas, tá? Então não sai daí não. Algum sinalzinho em chuva? Não, Mari, não tem. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts, 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950? e ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Salvento. Cabelo Salvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha! Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia 594. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, imagens externas da rua Crispim Coimbra. E neste momento, seu Ricardinho, 28 graus, temperatura bem semelhante aí desses últimos dias, né? Parece que nada mudou. Tempo seco, de doer a garganta, de dificultar a respiração. Para quem tem rinite igual eu, meu amigo, a dificuldade. Isso porque amplitude térmica de manhã amanhece aí 18, 17 graus. E chega a tarde, batendo na casa dos 30, haja rinite para aguentar esse tempo seco e poerento, né? E a previsão de chuva? Não tem. Não tem mesmo. Vamos saber agora, então, na previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Esta quinta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. Não há previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Complementando ainda a previsão, daqui a pouco, a partir das 13 horas até as 15 horas, ao nível da umidade relativa do ar, novamente na casa dos 19,6%. Ou seja, umidade igualzinha do deserto. Então, por favor, atenção na hidratação com as crianças, com os idosos. A sua também, queridão. É, pode tomar água. Tá igual o meu amigo Ricardinho, não bebe água de jeito e não tem que estar falando. Vai tomar água. Tome bastante água, tá bom? Porque agora vamos fazer aquela viagem, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande. Minha amiga jornalista Glória Maria já está lá. O uniforme de vocês é bacana mesmo, hein? Dá um destaque aí junto com esse cenário em vermelho e branco. Mas, Glória, vamos falar aí dessas curiosidades e peculiaridades do nosso estado, né? Porque parece que foi encontrada uma jaguatirica. Conta pra mim onde, menina? Isso mesmo, Israel. Primeiramente, bom dia. Mas foi encontrada uma jaguatirica dormindo tranquilamente na cama de uma criança na noite dessa segunda-feira em Nioá, que é uma cidade que fica a 180 quilômetros daqui da capital. No primeiro momento, ela foi confundida com um filhote de onça pintada. Segundo o dono da casa, a janela do quarto estava aberta e, quando chegou em casa, se deparou com o animal deitado. Quem está nos acompanhando pode ver a foto da jaguatirica bem tranquila, deitada aí na cama da criança. O morador fechou a porta do quarto, acionou a Polícia Militar Ambiental. Quando os policiais chegaram na casa, viram que o suposto filhote de onça, na verdade, era uma jaguatirica adulta. Como ela estava em um local fechado, eles decidiram colocar uma gaiola de contenção na porta do quarto. Após a avaliação da Polícia Militar Ambiental, a jaguatirica foi solta em seu habitat distante do perímetro urbano, já que não apresentava nenhum ferimento. Israel, eu falei com o dono da casa, o Aguivaldo, ele que encontrou o animal deitado na cama da netinha dele e ele mandou um vídeo aí mostrando a reação dele no momento. Vamos assistir. Aqui no Mato Grosso do Sul, é assim, ó. Aqui você não pode sair de casa com os gatinhos e tomar a cama. O aguatiricazinho. Apesar aí dessa situação, né, todo mundo rindo, achando legal. Graças a Deus a Oncinha foi capturada bem, saudável, não tinha nenhum ferimento. A criança também não estava no local no momento, então assim, só foi um susto para todo mundo. Uma curiosidade que aqui no nosso estado é muito comum e fora isso está tudo certo. Coisa, hein? Este é o Mato Grosso do Sul, né? Que está sendo representado na novela aí daquela emissora, que não precisamos dizer o nome, que também eu não perco um episódio, viu, Dona Glória Maria? Não perco um capítulo e quando eu perco eu já vou direto lá no streaming lá para rever. Mas olha só que coisa, hein, rapaz? Já pensou você chegar em casa, dar de cara lá com uma jaguatirica? Aqui em Três Lagos também não é diferente, não. Algumas vezes aí acontece uma dessas histórias que dificilmente nós iríamos encontrar em grandes centros. Bom, Glória, obrigado pela sua participação, uma ótima tarde. Olha só, amanhã eu vou te ligar e quero a minha pizza, hein? Pode ligar, Israel, estou esperando. Tchau, Glória, obrigado, ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Ei, Mato Grosso do Sul, hein? Que coisa. Bom, mudar de assunto, agora um recado importante para quem está construindo ou reformando. Começou o Festival Casa e Construção Todimo. Lá você vai encontrar as melhores marcas do mercado com muita variedade e qualidade. E é claro, aquele atendimento de ponta. Além de tudo isso, ainda tem muita oferta boa. Ouve só, o porcelanato 83x83, esmaltado, gente, retificado, apenas R$ 79,90. Telha Braslite ondulada, aquela de 6 milímetros, R$ 109,90. Kit Insepa Tema Pronto para Instalar, R$ 999,90. E a tinta Quentone Fosca, de 18 litros, R$ 179,90. Torneira Hidra de Cozinha, R$ 129,90. E fazendo o cartão Todimo, você parcela em até 12x sem juros ou 36 parcelas fixas. Procure uma loja da Todimo e aproveite. Festival Casa e Construção Todimo. Vamos dar sequência aqui ao nosso TVC agora? Gente, nós estamos aí vivendo em pandemia, né? E todo mundo cobrando vacina. E se acredita? Crianças com mais de 6 meses de idade devem ser levadas à unidade de saúde para serem vacinadas contra a tríplice viral, o imunizante que protege contra a cachumba, rubéola e o sarampo. Ainda mais neste momento de alerta que recentemente, duas crianças com esquema vacinal incompleto apresentaram a suspeita da doença. Confira a reportagem. Após cinco crianças apresentarem a suspeita de sarampo em Três Lagoas, as equipes de saúde têm intensificado o trabalho em levar a vacina contra a doença às crianças menores de dois anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é de que, ao final de cada ano, 95% desta população esteja imunizada com as duas doses da tríplice viral. No entanto, em 2021, a cobertura vacinal ficou muito abaixo da ideal, segundo explica Fernanda Nery, enfermeira da Central de Imunização. Em 2021, a nossa meta foi baixa. Nós não chegamos a 80%. Ficamos aí com 79,49% da cobertura vacinal da tríplice viral, tá? Então, é por isso que as parcerias este ano estão sendo mais concretas, né? Com creches, com CIs, para você ter uma noção, a mãe, o responsável, só consegue matricular seu filho apresentando um comprovante da unidade de vacinação que ele está com a vacinação em dia. Toda vez que tem casos suspeitos, nós, da imunização junto com a vigilância, nós agimos em conjuntos, né? Eles notificam a gente e nós vamos fazer o bloqueio. Então, o que é o bloqueio? O bloqueio é ir em casa, em casa, em porta, em porta, aonde há o suspeito, pegando as áreas adjacentes e olhando a carteirinha vacinal, para saber quem precisa ser completado o esquema vacinal, tá? Então, olhamos, fizemos isso, fizemos o que a gente fala de bloqueio, que é o preconizado, para que não haja a contaminação, né? Desse vírus. São cinco casos que foram, de fato, descartados, mas essas crianças com a suspeita, elas estavam ou não vacinadas? Algumas estavam, sim, e as outras, se não me engano, outras faltavam a segunda dose. Mato Grosso do Sul acompanha a tendência nacional e, por aqui, a meta de vacinação contra o sarampo também está abaixo do ideal. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, até o momento, apenas 46% das crianças foram imunizadas com a vacina da tríplice viral. A meta é chegar a 95% até o final do ano. Apesar disso, o primeiro trimestre, em Três Lagoas, encerrou com saldo positivo de crianças vacinadas. Mas nem por isso os esforços vão parar. A cobertura vacinal, pelo Programa Nacional de Imunização, a gente precisa ficar acima de 95%, né? No ano de 2022, a gente separa por trimestre. O primeiro trimestre do ano de 2022, a da tríplice viral, nós conseguimos chegar a 94%. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que é o primeiro trimestre. Então, eu tenho mais seis meses, né? Mais nove meses aí, se contar o segundo trimestre do semestre, que eu preciso ainda chamar essas crianças. Ou que já estão atrasadas, ou que vão vir a chegar a sua data. É muito importante também que o pai, a mãe, o responsável, sempre esteja com a carteirinha para não perder a data correta, para não atrasar as outras vacinas do calendário também. Em todo o estado, a população alvo é de 263.428 crianças. E até agora, foram aplicadas somente 109.367 doses do imunizante, quase a metade do necessário. Fazem parte deste público crianças a partir de seis meses até quatro anos de idade e também os profissionais da saúde. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, muito contagiosa e grave, que pode levar à morte. Ele traz algumas complicações, né? Ele é de transmissão respiratória, então ele acomete podendo dar pneumopatias, encefalopatias, levando à convulsão e até mesmo à morte, sim. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e a rubeula, e faz parte do calendário de vacinação. Adolescentes e adultos que não tenham sido imunizados quando crianças, também podem agora receber a vacina. Por favor, papai e mamãe, levem as suas crianças, seus filhos, vovós, todo mundo nessa campanha, levar a criançada aí para tomar a vacina, que pelo amor de Deus, gente, uma coisa é que quando a gente não tinha a vacina agora, tem não levar? Por favor. Ó, no próximo bloco tem papo reto, vamos conversar com o pré-candidato Lúcio Lagman, pré-candidato a deputado estadual. Tem eleição esse ano, hein? Eu sou sendo perdida, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 20x1 e 21 retificado R$ 99,90. Porta Sassazac Branca R$ 1.599,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito R$ 399,90. Kit Casa Ok Lotus Pronto para Instalar R$ 1.199,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Mirandinha, acorda, mano. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes dos cartões, sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. Giga, a gigante do seu lar. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro, a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. TVC Agora De volta com o TVC Agora, desta quinta-feira, eu agora estreio no Papo Reto. E a gente vai falar com o pré-candidato a deputado estadual, o Lúcio Lagman. Principalmente porque a região leste de Mato Grosso do Sul é um ponto forte do Estado. E quando o assunto é polo-industrial, Três Lagoas concentra essa malha viária. E, claro, carrega também muitas deficiências que precisamos de investimento. E na lista, meu amigo, BR-262, a principal rota de transporte e também a Mário Oeste, o Porto Seco. E para falar dessas e outras questões, eu estou recebendo aqui no TVC o assessor de logística, né? O Lúcio Lagman, que atuou na Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Agronegócio. Bom dia, Lúcio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Um prazer estar aqui com vocês hoje, aqui no Papo Reto, né? Fazer um pouquinho dessa explanação dessa importante região, né? Três Lagoas é um grande município, é um polo do Mato Grosso do Sul. Mas tem algumas demandas específicas aqui que acabam interferindo no Estado todo. E a gente precisa dar uma atenção toda especial aí para a região de Três Lagoas, né? Lúcio, a gente já começa já num ponto crítico, principalmente para as pessoas que precisam sair de Três Lagoas, Campo Grande, Campo Grande, vir a Três Lagoas. BR-262, o que podemos esperar ainda em 2022 sobre essa concessão e investimentos para essa rodovia? Bom, nós tivemos aí a BR-262, nós temos aqui previsto para Três Lagoas o Macro Anel, né? Que já é uma obra de infraestrutura por parte do governo federal. Nós estamos pleiteando, através do estudo de diagnóstico logístico, para que se faça a duplicação dessa rodovia no trecho Campo Grande e Três Lagoas, um investimento previsto na ordem de 350 milhões de reais. É uma obra que depende do governo federal. E principalmente porque houve um aumento, um incremento muito grande de caminhões nos últimos anos, devido à questão do minério de ferro que escoa por caminhões e passa ao longo de toda a BR-262, passando aqui por Três Lagoas. Somando aos caminhões e aos veículos pesados aqui que fazem todo o transporte de eucalipto para as grandes fábricas que existem aqui na região. Então, a BR-262 nos últimos anos vem sofrendo uma pressão muito grande. O volume de caminhões dia passa de 5 mil caminhões por dia. Então, mais os veículos leves e veículos de passeio. Então, é uma obra que é uma necessidade estrutural para o Estado, de forma geral, porque quem precisa investir, precisa saber se tem infraestrutura suficiente para poder escoar toda a produção. E hoje, toda a produção de celulose feita aqui em Três Lagoas, 51% vai para exportação. Então, segue de caminhões até os portos de Santos e Paranaguá. Então, nós precisamos que a BR-262, que corta o Mato Grosso do Sul com quase mil quilômetros, precisa urgentemente de reparos e, logicamente, que nos trechos mais complexos tem que haver a duplicação, sem sombra de dúvidas. Agora, Lúcio, quando você fala de escoar a produção, na hora já me vem à cabeça a malha oeste. Foi um tiro no pé que o Brasil deu de parar com o trem, porque o trem realmente puxa. E a gente vê o Mato Grosso do Sul com essa malha oeste totalmente paralisada. A malha oeste foi um problema antigo. A concessionária teve um desacerto econômico com o governo federal. Tem uma multa contratual da antiga concessionária junto ao governo federal. E a concessionária devolveu a malha oeste para o governo. O governo entrou agora com uma nova lei de autorização, permitindo para que novas empresas interessadas possam fazer investimento através de uma autorização. Nós fizemos todo um estudo da malha oeste, que será entregue agora, no mês de setembro. Haverá audiências públicas, onde serão consultados os principais municípios por onde a malha oeste percorre, saindo de Corumbá, passando por Três Lagoas. É importante destacar isso. São quase 1.100 quilômetros de ferrovia. E é descabido um estado em pleno desenvolvimento. A gente não tem uma ferrovia dessa magnitude em funcionamento. Então, eu acho que a malha oeste tem que ter essa retomada urgente. E nós vamos trabalhar fortemente para que isso aconteça. O governo federal tem feito uma legislação que facilita e atrai novos investidores, porque a malha oeste estava, até então, vamos dizer, abandonada. Precisa fazer uma modernização e precisa ter investimento pesado. A gente prevê para fazer essa renovação da estrutura que existe um investimento na ordem de 4 bilhões de reais para poder botar ela em pleno uso novamente. E você tem toda a linha de produção de celulose, de minério de ferro, de soja, milho, enfim. As commodities que o Mato Grosso do Sul produz podem ser escoadas pela malha oeste, com certeza. Lúcio, você é assessor de logística, então a gente já nota até pela sua fala quando você fala realmente de BR, de linha férrea. E a gente tem ouvido e assistido, acompanhado sobre a rota bioceânica. Mas a gente se pergunta aqui em Três Lagoas, o que essa rota traz para nós aqui da Costa Leste? Veja bem, Três Lagoas é um importante polo de produção, industrialização. O grande diferencial da rota bioceânica é o encurtamento da distância para os grandes mercados asiáticos. Veja bem, acabei de falar, 51% de toda a celulose produzida na grande região do Mato Grosso do Sul vai para exportação ao continente asiático. Se a gente se apropria do escoamento através da rota bioceânica, nós vamos estar encurtando essa distância em praticamente 15 dias em 8 mil quilômetros de navegação e isso reduz, em média, mil dólares por container. É muito dinheiro que pode ficar e pode ser reinvestido na região. Então, a rota bioceânica vai trazer benefícios, sim, para toda essa região, não só na questão da exportação dos produtos de matéria-prima, mas principalmente para a importação de insumos importantes para as indústrias todas aqui do nosso estado. Então, é um corredor de duas mãos, importação e exportação. E eu não tenho dúvidas que Três Lagoas será, e toda a região da Costa Leste, será beneficiada. Bom, a gente fala muito aí de economia, fala dessa escoação de produção, mas eu queria saber do senhor, essa questão aí da rodovia, do trem, isso também pode agregar no setor de turismo? Porque Três Lagoas precisa potencializar e aproveitar essa abundância de água que nós temos aqui. Pode sim, e muito. Nós temos aqui na região, o Mato Grosso do Sul é rico, o Rio Paraná passa aí fazendo a divisa do nosso estado com outros estados. É fantástico e nós temos que nos apropriar disso. Com certeza, vindo novos investimentos, e os que já têm aqui são significativos, eu acredito que, com certeza, atrai novos investimentos no setor de turismo. Agora, nós temos que desenvolver isso, e o governo do estado tem feito um trabalho muito forte na questão do turismo, e as regiões, aqui os municípios, também têm que fazer a sua parte e divulgar. E nós, futuros parlamentares, temos que ajudar os municípios e a toda a região, e conscientizar o povo sul-mato-grossense, fazer visita e turismo aqui no Mato Grosso do Sul vale a pena. É uma beleza fantástica, o Rio Paraná, com certeza, e Três Lagoas, tem uns restaurantes maravilhosos aí na beira do Rio, é muito bonito. Bom, para encerrar a nossa entrevista aqui, o senhor deixou a ser magro para disputar as eleições para pré-candidato a deputado estadual. Isso, eu tive uma participação no governo do estado, junto com o nosso secretário, Jaime Verrucchi, trabalhei lá com ele durante três anos e meio, com o nosso governador, Reinaldo Zambuja. A pedido deles, eu me afastei do governo, saí no início de junho, para me trilhar essa caminhada, e nesse momento estou como pré-candidato a deputado estadual, pelo PL, partido do presidente Bolsonaro. Estamos fazendo essa caminhada em prol do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Eu acredito que o político, o novo político, tem que entregar resultado. A população quer saber de resultado. E eu estou vindo aqui, conhecendo toda a região, andando, percorrendo os municípios, ouvindo as demandas da população, porque nós precisamos ouvir, entender, para depois atender. E o meu compromisso é que a gente dê continuidade ao que está sendo feito atualmente pelo governo e melhorando cada vez mais, porque a população é quem paga toda essa conta. E eu tenho compromisso com as pessoas, e é por isso que eu estou aqui. Tá certo. Eu conversei com o Lúcio Lagman, que é pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigado pela sua vinda e ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Israel. Será um prazer retornar aqui novamente. Obrigado. Bom, deixa eu falar para vocês agora da quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir a família e amigos, para saborear aquela deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Motoshow. E ó, toda a renda, gente, será revertida para o setor de hemodiários. Vendas de convite na entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Quer saber mais? Olha só o telefone. 2105-3571. 2105-3571. Eu já garanti o meu. E você? Já? Ainda não? Então corre, participe. Rápido intervalo. Daqui a pouco tem muito mais. TTC Adoral. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate? Você como eu. Eu comprei, acreditei e ganhei. Tem que ter fé. Só acreditar. Comprar e acreditar. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais cada. No primeiro e segundo e terceiro, sorteios 10 mil reais em cada. No quarto, sorteio um T-Cross mais 30 mil reais. Isso mesmo, um T-Cross mais 30 mil. MSCAP e ajude e concorra. Festival de Inverno da Giga. Ofertas que vão aquecer o seu inverno. Chaleira inox com apito apenas 59,99. Mini processador de alimentos só 19,99. Assadeira com tampa 4 litros por 39,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Festival de Inverno da Giga. O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira. Imagem ali próximo à circular da Lagoa, Avenida Aldair Rosa. E neste momento, 28 graus aqui em Três Lagoas. Já acompanhamos a previsão do tempo para a nossa cidade. Não tem previsão de chuva. A amplitude térmica continua ainda elevada. A amplitude térmica, meus amigos, é durante, logo cedo, nas primeiras horas da manhã, temperaturas mínimas de 18, 17 e aí ao longo da tarde chegando aí a casa dos 30 graus. Novamente, eu chamo a sua atenção para as questões da umidade relativa do ar. Porque a partir das 13 horas em ponto e vai até as 15 horas, a umidade relativa do ar atinge níveis críticos. 19,6%. Cuidado, então, com a sua saúde. Ó, tem um recado. Domingo, hein? MS Cap. Roda pra gente aí, do diretor. O quarto sorteio, quem ficou sozinho com a Fiat Toro mais 200 mil reais foi o Edenilson Lopes de Três Lagoas. Parabéns, Edenilson. Que baita sorte, hein? E o MS Cap está aqui em Três Lagoas, no bairro Santa Rita, que é de onde saiu o quarto sorteio dessa semana. O pé quente está aqui do meu lado. É o seu Edenilson, que ganhou sozinho uma Fiat Toro mais 200 mil reais. Seu Edenilson, como é que está seu coração? Está saindo pra fora, está explodindo. Uma sorte dessa, graças a Deus, é maravilha pra nós. Eu parei pra comer um espetinho num barzinho, uma tardezinha, e de repente chegou um senhor pra vender, né, que era o nome dele, seu João, e ele perturbou tanto, tanto, tanto que eu nem acreditava, né? E aí eu já estava perdendo a paciência com ele, e aí a hora que ele saiu da calçada pra ir embora, eu chamei ele de volta. Chamei ele, comprei esse título, comprei um só. Graças a Deus foi a minha sorte. O plano agora é que a gente já estava bem precisado, né, principalmente aqui a nossa casinha, é uma casinha bem, vamos dar uma boa reformada. E eu preferiria sempre fazer uma cozinha pra minha esposa trabalhar, né, pra nós tocar a vida. E ficar de boa, né, com esse carrão aí também, né, fazer que no outro passear bastante, divertir muito, né. A gente comprando, a gente tá ajudando o hospital, né, e todo mundo tem essa boa sorte, né, é só comprar aqui, uma hora dá certo. E o MSCAP está aqui em Três Lagoas, no bairro Santos Dumont, na Laisla Variedades, que é de onde saiu o quarto sorteio da última semana, e a gente tem um convite pra vocês. Vem, que é pé quente! Eu já comprei o meu MSCAP, como toda semana eu compro. Meu filho, você acha que eu vou ficar aqui só olhando vocês ganharem aí, e eu vou ficar aqui, ó, chupando o dedo? Negativo! Tenho certeza que esse domingo eu vou ter pé quente aí, ó, e vou conseguir ganhar o prêmio, que é uma Renegade, não é mesmo, dessa semana? É. De Renegade, tem dinheiro. MSCAP. Tá pertinho da sua casa, tem um ponto de venda aí, ó. Só você dar uma circulada aí no quarteirão, na padaria, no supermercado, na conveniência, você vai encontrar aí um ponto de venda do MSCAP e região. Porque agora temos ela novamente. Mari Verdã. Oi, Sérgio Espíndola. Nós ficamos devendo nomes. Nós ficamos devendo abraços e nomes, que é da Zenaide, do Vidal, lá do Mais Parque, a gente passou a fotinha deles ali, agorinha. Isso mesmo. E eu acabei esquecendo de pegar o nome, mas ó, um beijo pra vocês. Beijo, casal. Obrigada pela audiência, viu? Manda mais fotinhas aqui pra gente. Zenaide e Vidal. Muito bem, um casal maravilhoso, um casal de milhões. De milhões. E aproveitando que estamos falando de fotos, de fotografia, vem aí o A Casa Sua com uma dica maravilhosa pra quem gosta de cliques como a gente. A fotógrafa Viviane Almeida deu várias dicas pra vocês aí de casa que gostam de fazer uma selfie ou até mesmo uma foto. Vamos conferir. Oi, pessoal. Muito boa tarde. Mari Help tá começando e olha, hoje sabe qual que é o Help? Fotografia. Você que tá aí em casa, gosta de tirar uma selfie? Gosta de fazer aquelas fotos sozinhas que você encosta o celular, põe no automático? Bom, hoje o Help está muito, muito especial. Porque não é comigo, gente. É com a Viviane Almeida. Ela que já é fotógrafa há nove anos e faz vários tipos de fotos. Vivi, seja bem-vinda ao Mari Help. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite e obrigada a vocês também, pessoal. E agora me fala uma coisa. Em todos esses ensaios aí que você faz, o que você acha que as pessoas têm mais dificuldade? É pose, é look, é ângulo do celular? A pose. O pessoal chega muito travado, às vezes não sabe o que faz, como que a pose melhor, o ângulo que vai favorecer. Então, por isso, é bem bacana a gente dar essa dica pro pessoal se posicionar e conseguir fazer uma foto bacana pra arrasar. Certo, Vivi. Então, aproveitando que a gente tá aqui na Praça de Três Lagos, vamos correr atrás de um pessoal. Vamos perguntar se eles gostam de fazer fotos. Porque se a resposta for não, a gente vai saber também. O que você acha? Vamos lá. Bora fazer. Então, vamos. Como que é seu nome? Meu nome é Jane. Jane, você gosta de tirar foto? Sim, eu adoro. Ai, adoro também. Achei uma, galera! Bom, já que eu achei uma personagem pra fazer as nossas fotos, bora ali fazer umas fotos com a gente? Claro. Ai. Oi, boa tarde, como que é seu nome? Carla. Carla, você gosta de tirar foto? Não. Não? Não. Ai, ela não gosta, gente. Mas por quê? Não me sinto bem tirando foto, me expondo. A gente entende, tá tudo bem, então. Muito obrigada. De nada. E eu encontrei mais uma pessoa pra gente fotografar. Como que é seu nome? Nayara. Nayara, você gosta ou não gosta de tirar foto? Gosto, sim. Yes! Mais uma produção. Só que agora, produção, eu vou ver se eu aprendi todas as técnicas da Vivi. Vem comigo. Vivi, conta pra gente. A gente sabe que fotografia envolve muita coisa, né? Tem a questão das poses, mas também tem a questão do celular, que é onde estão feitas a maioria das fotos. E aí, como que a gente faz? A pose, o posicionamento do celular conta muito? Conta, Mari. E nós, fotógrafos, utilizamos uma coisa bem bacana, que é a regra dos terços, que eu vou apresentar pra vocês e já vai uma dica profissional aí. Ó, isso daqui é uma grade do celular que você pode ativar ela e vai ficar super bacana. Por quê? Ela vai te auxiliar a deixar uma foto reta, porque tem muitas pessoas que não têm noção da linha que tá tirando a foto. Meu celular tá torto, não tá? Então, isso daqui vai ajudar bastante. E a regra dos terços, que é essa regrinha que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão imaginar duas linhas de assim e duas linhas de assim. Como se fosse aquele jogo da velha, sabe, Mari, que a gente sempre fazia quando era criança? Sim. E aí você vai imaginar esse quadrado central, que ele tenha quatro pontos. E você vai centralizar o seu objeto principal em um desses pontos. Por quê, Mari? Porque você vai trazer o ambiente pra foto. Então, você vai centralizar em um desses pontos e trazer a regra dos terços pra você. Gente, para. Para um pouquinho, porque vou ali fazer uma foto com a Vivi e a gente vai ver como que vai ficar essa foto, tirando o normal, como todo mundo faz, e também tirando nesses quatro pontos que ela falou aí. Calma aí. A primeira dica nossa, então, vai ser pro posicionamento, que é o que todo mundo sempre me pergunta. Mari, Vivi, mas o que eu faço numa foto? Então, vamos lá. Todo mundo tem aquela regra básica de chegar e fazer foto com o quê? Mão na cintura. Ah, de lei. De lei, né? Então, vamos lá. Primeira dica, quando você colocar a mão na cintura, você já não vai colocar tão tradicional. Você joga os seus cotovelos um pouquinho pra trás, que isso vai encorpar você mais e vai manter a sua postura mais reta. Outra coisa bem bacana e que eu uso, Mari, é a técnica da mãozinha. Então, você chega no lugar e você vai fazer uma foto, você coloca a mãozinha próximo do rosto. Eu acho isso bem bacana também. Já tô pronta aqui, ó. E agora, o horário do dia influencia? Influencia muito, Mari. As pessoas, às vezes, até me procuram pra fazer fotos profissionais meio-dia. E eu sempre falo, gente, meio-dia, não, não, não. Por quê? O sol, ele vai estar muito em cima da sua cabeça e ele vai criar aquela sombra no seu rosto, que é uma coisa que não é bacana, gente. Então, se vocês forem procurar um horário pra fazer foto no dia e puder escolher o horário, tente escolher antes das 9h30 e após as 16h. Vai ser um horário bacana, que o sol vai estar te favorecendo. Não deu pra fazer foto nesses horários que são indicados? Vai fazer num horário que não é indicado? Tenta procurar uma sombra. E ativa a função HDR que vocês vão conseguir ótimas fotos, gente. Viviane, antes de você ir embora, fala pra gente onde nós encontramos você. No Instagram, pessoal. Pode procurar lá, Viviane, ao meio da fotografia. E podem curtir a nossa página que nós vamos estar à disposição, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu dar um abraço aqui. E já vamos fazer várias fotos. Beijo! Tá pronto? Não, os cotovelos pra trás. Pra trás? Aqui, assim, ó. Postura, aqui, a mãozinha aqui. Arrasou! Mas eu gostei da dica aí da nossa fotógrafa. Nossa, que 10, né? Muito bacana, né? Dessa questão do horário, eu sabia. E realmente, porque o sol tá em cima, aí realmente fica... Faz sombra aqui, né? Agora, a foto às 5h45 da manhã. Dá uma olhada lá no nosso portal RCNMS da Previsão Tempo. Às 5h45 da manhã e também à tarde, no finalzinho, aquele sol laranjado e vermelho. Nossa, muito lindo, né? Lindo, 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 lindo. Vivi, um beijo pra você, viu? Vivi, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho, pela disponibilidade e o sucesso pra você. Gostou? Você gostou, né? E por falar em foto... E por falar em foto, vamos de foto, vamos de participações aqui com a gente. Gente, olha o Gustavo, acho que é o Gustavo que mandou essa. Deixa eu ver o recado que ele mandou, ó. Recebendo visita aqui, estamos curtindo o melhor jornal da região. Manda um abraço aqui pra nós, o Gustavo de Oliveira, aqui do Jardim das Oliveiras. Gustavo, tá recebendo visita em casa, não sei quem é. Será ela? Mas olha, manda um abraço. Chega só um pouquinho pra trás só, Mário. Eu? É isso, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Aí. Olha aqui o Gustavo aqui, ó. O Gustavo aqui, sim. Isso, é que você tá tampando ali. Ah, tá tampando ele. O Gustavo tá aqui, ó, fazendo a selfie. Será que a visita é ela? Pode ser, prima, né? Então tá bom, mesmo assim. Mas olha, seja bem-vindo à nossa cidade se vocês não vieram ainda. E aproveita a visita, Gustavo. É. E serve o almoço, rapaz. Olha lá a mesa lá vazia. E serve o almoço e convida a gente. Isso. Próximo, o que mais tá aqui conosco? Vamos ver. Olha, mais uma fotinha aí. Quem mandou essa foi... Ah! Bom dia, Marito do Bem. Aqui é a Ana Beatriz do Paranapungá. Assisto vocês todos os dias. Beijo. Daninha, beijo pra você. Obrigada pelo carinho de todos os dias. Quem mais tá fazendo? Próxima fotinha. Olha essa foto. É a Neuza. Olha que bonita essa foto, né? Neuza, parabéns, viu, Neuza? Apesar que você ficou aqui no cantinho aqui, ó. É. Mas é a questão da luz que a nossa fotógrafa falou. E ó, como tá no escuro e ó como que fica. Claro que você devia aparecer, mas tudo bem. Mas dá pra dar uma editada aí, viu? Beijo. Não se preocupa não. É a Neuza de cobalho. Um beijo pra você. Ela não falou? Bom, Neuza não falou, né, Neuza? Ah, Neuza? Pô, tem que falar, Neuza. Manda aqui pra gente, Neuza. Um abraço pra você, tá bom? Ó. Agora, nós temos aqui a Dona Cida. Ela sempre participa aqui, a Dona Cida. Ela já elogiou meu vestido. É. Ela já elogiou que nós somos lindos. Sim. Hoje ela mandou assim, Marisrael, adoro assistir o programa de vocês. O seu termo está espetacular. Não colocou? Meu blazer? Colocou. Colocou. Meu corte de cabelo? Uhum. Colocou. Colocou tudo, colocou tudo. Ah, né? A Neuza mandou assim, Marisrael, adoro assistir o programa de vocês. E se vocês quiserem, eu levo um lanche pra vocês. Aê! Tá vendo, né, Neuza? Isso sim! É uma pessoa, ó. Ó. Três, quatro... Ganhou, Neuza. Beijo. Ganhou o coração do Israel. Neuza, olha. I love you. Neuza, obrigada, viu? É brincadeira, gente. Um beijo pra você, Neuza. Brincadeira. Ah! Tá vendo, né? Agora... Agora... Olha só. Por detrás das câmeras está o nosso repórter cinematográfico, Ricardo. A gente chama pra vir aqui, pra mostrar pra você. Vem aqui, Ricardo, pra Neuza te ver. Mas agora que a Neuza, né... Falou que vai te mandar lanche, né? Se fez depois trazer o lanche pra lá, ele falou assim... É, não é dois, não. São três lanches, tá vendo? Ricardo, vem aqui. Ele não quer vir. Vem, Ricardo. Desce rapidinho. E o diretor não deixou. Vamos lá, pra próxima. Vamos lá. A próxima é a Lorena. Olha ela. Ontem eu tava fazendo matéria linda, né? Olha a pose. A pose de milhões. Viu? Prendeu. Ontem eu tava fazendo essa matéria das fotos lá na praça e ela passou e me gritou. E eu mandei um beijo pra ela. Um beijo, Lorena. Obrigada. Beijo, 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 beijo. E agora nós temos uma foto e uma nota de áudio também. Olha ela aqui, ó. Olha que fofura. Meu Deus do céu. Diretor, por favor, coloca a nota de áudio pra gente. Vamos ver. Giovana Gabriela, no TVC. Assistimos vocês todo dia. Não perco um programa. Um tchau, obrigado. E um tchê, tchê, tchê. E um tchê, tchê, tchê. Giovana Gabriela. Cabo eleitoral do prefeito? Então, fã do nosso prefeito é o jargão dele, né? É, mas tudo bem. Um beijo e obrigado por você estar sempre acompanhando o nosso telejornal. Um beijo. O nosso programa, TVC. O nosso programa. Um beijo pra essa linda coisa maravilhosa. Giovana Gabriela. Sorteio, Mari Verdana. Último pré-sorteio da semana. Dessa semana. Dessa semana. Vamos lá, então, saber quem vai amanhã pra final, a finalíssima mesmo. Computador, processando. Último tambor. Vamos saber quem é. Bezarda ou acessarda? É, e aí? Gabriele Caroline Teixeira de Almeida, do Jardim Alvorada. Aê, Gabriele. Parabéns. Já deu o primeiro passo. Você já está escalado aí pra amanhã, hein? Amanhã é a final dessa semana. Você vai se juntar aí com o resto do povão todo aí, da band, da cultura. Do RCN Notícias. Do RCN Notícias. Do Pulseira de Prata. E vai aí poder, vai concorrer. Então, ó, sorte, chama. Chama que vem. Cruza os dedos. Chama que vem. Chama que vem, porque tá vindo RCN Esports. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto.